Qual é K-Pop? Em que podemos lhe ajudar hoje? Trouxe aqui minha amiga Carolzia Que hoje é o dia da gente Tentar ajudar o K-Pop Sofrido, não é mesmo? O K-Pop precisa de ajuda Não, gente, esse aqui é uma grande terapia Pra todos nós que somos trouxas, né? Sim E eu também tô Até eu vou mandar Questões pro de hoje Que olha Até eu, porque assim, eu também estou precisando A gente ajuda os outros, mas a gente também precisa ser ajudado Exatamente E se você não conhece o Saque Doremeiro Ou Olha o Saque Doremeiro, o Saque Doremeiro do Italk Tá toda desestruturada aqui Eu perdi assim, ó O que vocês me pedem sorrindo Que eu não faço chorando Mas, não vou dizer por onde A minha vacina Mas Então bora lá Vamos abrir nossa central de atendimentos E o primeiro A primeira foi ela A Carol Ué, gente, a gente tem que sofrer A gente também, uai Eu preciso de ajuda Não é? O que foi que eu disse? Ela falou Precisamos falar sobre o comeback do Seventeen Inclusive Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tem reaction nossa aqui no canal Vou deixar no card Quando eu terminar aqui Vai lá conferir Pois é Tivemos que gravar essa reação Ai, ai Mas é isso Comeback do Seventeen Quem não viu vai ver Porque tá perfeito Tá lindo Eles tão lindos Super soft Super amorzinho Eu não tava esperando por esse lado Nem eu Eu tava esperando um tiro na minha cara Sabe? Aquela Começou um D que a gente gosta Foi um tiro de amor Exatamente E eu não sei lidar Eu acho que o Seventeen soft É muito difícil Eu não sei Eu não aprendi a lidar com ele soft Não, mas não dá Ai Ai Um tiro Igual a gente falou Eu falei no reaction Mas é É aquela coisa, né Quando eles Tão seduzindo, sensualizando Já é difícil, sabe? Mas ele sendo uns bombonzinhos Uns carinhozinhos Ai, não, 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 não Não, não, não Não, não Eu quero só ver como é que a gente vai sair Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois Mas eu não sei como é que a gente vai sair daquele show Vai ser triste A gente vai no cinema assistir o filme deles Ai Chorou Uma janada, borrada Essa daqui chorou do início ao fim A próxima é a Gispiller Uma maravilhosa que tá sempre aqui com a gente E ela mandou algo Que eu falei assim Essa mulher nunca errou, né? Essa errou, foi tentando acertar Ela falou Cansadíssima do etarismo no K-pop E eu queria dizer que Do quê? Etarismo É essa coisa de preconceito com a idade Que o K-pop, na verdade Os grupos, os idols Hoje em dia já tá melhor Mas tem muito um prazo de validade na idade, né? Sim Então, infelizmente Isso é algo assim Muito, muito chato da indústria Eu acho que tá melhorando aos pouquinhos A gente vê muito idol mais velho Que ainda tem seu lugar no mercado Inclusive aqui Esse canal é mais focado, né? Nesses K-popers mais antigos Entrei em nove grupinhos novos Entrei! A gente tem que aceitar os novos também, né? Exatamente A gente tem que se reciclar junto com a indústria Mas a gente nunca vai deixar Jamais nossos velhinhos Sem abandonar a terceira idade Sim E eu gosto assim Que cada vez mais tem gente O próprio 2PM Todo mundo voltou do alistamento Fez comeback Então E como hoje em dia também tem muito idol que atua Aí isso acaba respingando na fama do grupo, né? Sim Então eu tô feliz Mas eu entendo Você está cansada De eu também já estive nesse lugar de cansaço Ainda tem um pouco de cansaço Em algumas coisas da indústria Mas já estive mais nesse lugar Não, demais De cansaço Mas eu super entendo E é muito difícil mesmo O negócio acaba a gente ficar macetando E vamos valorizar os vem Exatamente Exatamente Acompanhar as carreiras aí Onde quer que elas forem É verdade Sobre isso E Bora continuar sendo trouxa, né? Sempre A Elaine com dois L's e dois E's Underline S Falou Qual é a melhor maneira de adquirir os álbuns? Eles valem o preço? Vendendo seu corpo A gente tem propriedade pra falar sobre isso Tem, gente Tem Muitas dívidas Nossa câmera também se identifica Tá chorando ali Porque olha Mas assim Uma coisa que eu vou falar Vale, cara Eu acho que o Ocidente Tinha muito que aprender Com a indústria do K-pop Como fazer álbum Porque tipo assim Não é só o álbum, né? É toda uma experiência Realmente é um dinheirinho investido Sim Mas eu também acho que compensa Eu acho Toda vez que chega um álbum Eu fico muito emocionada Vendo aquele tanto de foto Vendo aquelas adesivas É um tanto de coisinha que vem Card, né? Ai, eu acho que super vale a pena Inclusive Lá vai Temos o Dohan aqui com a gente, gente Que veio no álbum No último que eu comprei Deixa eu botar ele aqui De participação especial Deixa eu Mas eu acho que vale demais E adquirir assim Hoje em dia Eu acho que é um lugar muito legal Que tem álbuns Mais em conta Mas Você tem que analisar Os comentários da loja É no Shopee Que tem muita loja legal Que vem direto da Coreia Desde o início Eu, você Todo mundo que a gente conhece A gente compra pelo K-Tal for you Eu acho que é a única O único jeito que K? K-Pop Tal K-Pop Tal Eu sempre erro Numa dessa loja K-Pop Tal K-Pop Tal E qual que é a outra? São duas da Coreia A gente já comprou Eu já comprei Pelo menos pela M-Wave Mas eu fui Terrivelmente taxada Gente, M-Wave É dor de cabeça Porque essa deu dor de cabeça Devou meses pra chegar E eu ainda fui taxada Agora, K-Pop Tal Não aconteceu Não deu ruim Foi rapidinho M-Wave vale a pena Se você quiser Autografado Isso, autografado Pelo M-Wave E olha lá E Uma coisa que eu acho Que não compensa tanto É compra em grupo E Loja brasileira Já me ferrei Fiquei sem meu dinheiro E sem meu álbum Qual de sua experiência? Não, meu álbum Meu primeiro Foi comprar aquele O full álbum do Seventeen Aí não lembro o nome do álbum agora Mas é o que tem o Uh, tchá, 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 tchá Isso, clap E aí Simplesmente não tem Meu álbum A loja fechou Não tive meu álbum Nem meu dinheiro de volta Então assim Era compra em grupo Exato Shopping Tá valendo muito E se for Comprar de loja brasileira Pronta entrega Isso Com muita recomendação Lê bem os comentários Eu comprei Recentemente Que a nossa câmera girl Me mostrou Do Seventeen Enjoei Tinha alguém vendendo Mas aí Foi bem recomendado Lê os comentários Lê as avaliações Da pessoa Nesses sites E é isso Mesma coisa Pra Mercado Livre Porque lá no Mercado Livre Às vezes também tem Álbum Tipo autografado Álbuns antigos Que a galera vende Mas assim Fica muito de olho Gente Recomendação e preço Assim álbum antigo A faixa é Oitenta, setenta Noventa Estourando Assim sabe Se for um álbum grande Aí não sempre Cuidado de empolgar a lua Exatamente Então vai com calma Mas é isso Vale muito a pena Vale Mas é só ter cuidado Exatamente Avaliar bem antes de comprar E pensar que tipo Também o preço de álbum É cíclico Por causa do dólar Agora a gente tá com Um preço muito alto Mas assim Vai na Shopee E na Kpop Kpop Town Kpop Town Que eu sempre chamo de K-Town Que vale muito E te falar Se você for na liberdade Cara Se não for um algum raro Não compra Que na internet Você vai achar mais barato É isso Dicas Isso é que é o saque Exatamente É pra isso que estamos aqui O nosso próximo saque É ele Maravilhoso Incrível É um chuchuzinho Que eu tô morrendo de saudade Wesley Underline Oliveira 19 Foi meu coleguinha De sala Coleguinha não Meu amiguinho de sala Na letras Lá na PUC E ele faz uns covers Do girl group Maravilhosos Gente Ele mandou Ele faz Mostro Que chique Ele mandou Assim Como faço Para parar De ter um baia De novo Acaso 5 minutos A memória Do meu céu Pé de socorro Ué Se você descobrir Me conta É o seguinte A gente ajuda Mas a gente não faz milagre Exatamente Porque nós não encontramos Essa resposta também É biscoito É biscoito É biscoito Se você tá curtindo O saque O serviço de atendimento Ao K-pop Não deixa de comentar Compartilhar Dá aquele like Se inscreve Se você é novo Por aqui E também Fique de olho Nas minhas outras redes Sociais Eu também tô sempre lá Na Twitch Inclusive Sexta assisti show Do Dreamcatcher Na Twitter E fiz um chá Revelação de Bias Segue a Carolzinha também Me segue Exatamente Pra mim é só isso Que você tem que fazer É só isso Gente Ela é maravilhosa Gente No Instagram Uma pessoa E no Twitter Né amiga Você é ativa no Twitter Até demais Eu sei E é isso Mas aí Eu fiz um chá Revelação de Bias Eu assumi nove Bias Loucura Loucura Nove Bias Que foi AB6 Que é o Dohyeon Teve o CIX Que é o Suhyeon Teve o Ace Que é o Uau Fantástico e Baby Do Zona É Calma aí Tem o Goncha Que é o Juche Juche Very Very Que é o Ho Yong Ho Yong Ho Yong É Que mais Que é Maragil Jisung Jisung No One No One O A Y O A Y Do Han É Tá faltando mais Dois A Ji U A Ji U No Dream Cat E quem que é o Nono Abençoado O Dream Cat Perdi quem já foi Já foi CIX Já foi B6 Já foi Goncha É alguém assim Muito óbvio É sempre alguém Muito óbvio Mas é isso Eu também tô Destrambelhada E É Em resumo Não podemos te ajudar Não Sorry Porque tem a fase Que você se aquieta Exato É Tudo são fases Existem fases Que você tá mais tranquila Tem fases Tipo Eu por exemplo Tive uma fase Que eu tava muito fechada Porque Foi a situação do Rombim Fechei o coração Fechei o coração Fiquei o coração peludo Bem É Fechada aí pra negócio Aí Comecei a assistir Produce O Ana Ah Han Gyul Han Gyul Do Produce Tudo bem Pô Três anos de amor Com o menino Antes tava daqui Não lembrou Foi lembrado Han Gyul É E E E aí tem um Craven Que ainda não tem bias Eu comecei a gostar Então tipo assim Eu voltei Assisti reality Aí eu destramblei de novo Mas assim É ciclos Respira fundo E assim Nada de errado em amar Sabe E a dica pra memória Do celular É jogar as fotos Pro Pinterest Perfeito Genial Não é Exatamente Agora a gente ajudou Exatamente Agora dicas práticas De como não lutar Se é o celular Com coreanos É isso É isso O Pinterest Double Two Carols Tutorials Two Carols Tutorials É isso Gente É sobre isso Tudo é ciclo Sim Isso é que é o saque A Mariah Mandou assim Dica pra controlar O descontrole De estrenamento De vários grupos De uma vez Tá gostoso Não estamos Podendo ajudar A gente não consegue Nem se ajudar A gente vai ajudar Como Exatamente Como é que faz Não dá Não tem É só aceitar Os grupos vêm A gente vai conhecendo A gente vai amando A gente descontrola A gente O que a gente pode fazer É aceitar E se apoiar Isso Exatamente A gente se une Dá a mão uma pra outra E vai Ninguém solta a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém É sobre isso Entendeu A Mariah também mandou Como que sobrevive Com reunião De 21 Quartela Vivemos isso Um momento histórico Tem Ai gente Foi tudo Não E o melhor foi assim Que a gente Foi assistir O Jackson Ai a gente viu Que ia ter a Ciel E a gente Vamos assistir a Ciel também Ciel Realeza né Tem que ver Exatamente E ai gente De repente Donada Nega Gente Gente Perfeitas Nossa o surto aqui Foi real Foi Foi Nossa A gente achou que era mentira A gente achou que não Não é Não são elas não É só elas Gente Surto total Ai gente A gente não consegue ajudar também A gente só consegue surtar junto Porque foi incrível Foi histórico Já é uma representatividade muito grande Ver o K-pop no Quartela Porque a gente teve o Blackpink antes E ver tipo outros artistas né Tipo o Jackson From China Estava muito lindo Inclusive Gostamos de ver as dançarinas Esfregando nele Eu quero saber como é que manda currículo Pra ser dançarina do Jackson Sem dançar Não Mas posso me esfregar nele De um jeito Que ó Só eu sei fazer Nem precisa me pagar Eu faço de graça De graça Que horror Ai gente Esse vídeo era pra ser family friend né A family é mais 18 Como diria a Gi Temos nosso último saque A M.H.Garcia 1970 Falou O K-drama Let Be Your Night Foi meio chato Mas a música Beautiful Breakup É viciante Você concorda? Mentira Eu concordo É o seguinte Eu não conhecia né Assistimos aqui agora Antes de gravar E Eu tentei assistir esse dorama Mas o Vic tá me bloqueando Ele não deixa eu dar play nesse dorama Eu não sei Ele fica falando que tá com ele Tá tentando me poupar Alguém tá colocando a mão Não vai querida Vai pro próximo querida Você não vai curtir É Porque realmente A segunda pessoa que eu escuto Falar que o dorama não é lá Essas coisas Mas assim Falar Tem Três baias meus Nessa música Então assim É ouvimos a música Achei a música o máximo Mas realmente assim Doloroso Doloroso Muita dor Ai 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 Que tristeza Pum Foi isso O que vocês não me pedem sorrindo Que eu não faço chorando Assistimos aqui Muito bom Mas sofrendo Tá Exatamente Muito bom Muito bom Tão bom Que talvez a gente tenha Assim Morrido Inclusive O baterista E o tecladista Estão na minha lista De nove baias Ou seja Alguém Alguém não terminou bem Não assistindo Essa música Não Sério Eu não sei se eu agradeço Ou se eu Se eu choro Mas Realmente A música é muito viciante Por vários motivos Temos o Jun do E é isso É Banda Eu adoro banda Eu também Eu achei o máximo Ai eu sou Eu sou muito viciada Em Fit Island O'Neill E Real Romance Mas eu acho que Desbandou Real Romance Ou não Tá aí Firme e forte Não tão firme Nem tão forte Não tem essa informação Com o que eu tenho The Rose também Bandão The Rose Ai eu amo Não Tem muita banda boa Aí na Coreia Então Vale a pena Gente Então tá Muito obrigada Pela companhia A gente espera que a gente tenha Ajudado pelo menos um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho A gente sofre junto Mas é sobre isso Exatamente Sempre um prazer Ter Carolzinha aqui Volte mais vezes Ela vai estar no vlog Do cinema do Seventeen Seventeen Talvez eu seja flagrada Chorando Com certeza Esmaiando E é isso Muito obrigada Não deixe de comentar Compartilhar Comenta aqui Quais são as suas dicas Pro pessoal também E é isso Fique de olho No próximo saque E se vocês quiserem Podem mandar áudio Que eu vou amar Ter a vozinha de vocês aqui Um grande beijo E até a próxima Tchau